Vamos com notícia então, Minas Gerais, são 13 horas e 12 horas e 36 minutos. Agora tem alerta aqui no programa. E esse alerta, Minas Gerais, vem da minha querida Uberlândia, que fica no Triângulo Mineiro. Foi lá que três investigadores da Polícia Civil foram presos pelo Ministério Público, suspeitos de participação em um esquema de corrupção. Ou seja, aqueles que deveriam ser responsáveis pela investigação, hoje estão sendo investigados. De acordo com essas investigações, que começaram no final do ano passado, os policiais levantavam informações sobre quadrilhas de roubo de carga da região, que no momento da prisão exigiam parte dos lucros dos produtos roubados para que os bandidos fossem liberados. Além dos que já foram presos, outros dois investigadores, e acredite, um delegado também teriam participação nesse esquema. É alerta que eu coloco agora na sua tela, mas com meu coração muito triste. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual em Uberlândia. Entre os investigados estão policiais civis. Cinco deles são investigadores aqui em Uberlândia. Trata-se de Rodrigo Luiz Félix Borges, Rodolfo Cardoso Ribeiro, Fabrício Rocha Santos, Rogério Bonfim de Almeida e Fernando Rodrigues Silva. O delegado Bernardo Pena Salles também está entre os investigados. Três deles já foram presos, e os outros três continuam comandados em aberto, entre eles, o delegado Bernardo Pena Salles. Os cinco investigadores, além do delegado, foram investigados em sete procedimentos criminais diferentes pelo Ministério Público Estadual aqui de Minas Gerais. Entre os crimes que eles podem responder estão extorsão, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, obstrução e organização criminosa. Outras duas pessoas também foram presas durante a operação. Eles são suspeitos de participação nos crimes como cúmplices das ações. A operação teve início em novembro do ano passado, durante o curso de outra operação, a Catira. Na época, uma Força-Tarefa das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar, investigou uma rede criminosa especializada em roubo de carga. Durante essas investigações, detectou-se alguns episódios que envolviam corrupção de agentes policiais. O modus operandi dos investigados era sempre o mesmo. Eles realizavam investigações paralelas e negociavam o pagamento de profinas, descumprindo os preceitos legais. Esses policiais, quando se deparavam com situações que caracterizavam crime, ao invés de tomarem as providências legais, eles acabavam negociando ou entrando em um acerto com esses criminosos e acabavam, então, não tomando as providências que a lei determina. A denúncia penal deverá ser apresentada à justiça em dez dias. Além dos crimes imputados aos policiais, eles deverão sofrer ações por improbidade administrativa e por enriquecimento ilícito. Outros documentos e relações financeiras incompatíveis serão investigadas. Os valores não foram divulgados pelos promotores. Os policiais investigados já foram suspeitos em outros processos. Porém, as investigações nunca tiveram sequência por falta de provas. São poucos policiais civis de Uberlândia que já foram objetos de investigação pelo Ministério Público, por fatos anteriores, e que agora, com uma sintonia e uma sinergia de modo de atuação desses policiais, apareceram provas suficientes que serão devidamente analisadas e com a continuidade das investigações e que serão ofertadas as denúncias contra esses policiais. Pois é, Minas Gerais, e vocês que estão assistindo aqui ao Alerta comigo, já faz quase seis, sete meses que a gente está junto, né? A gente já denunciou advogado, bandido, né? A gente já denunciou jornalista, que fez papel ruim, médico que estuprou. Pode me ajudar aqui. Há poucos dias atrás, um médico lá, também, se não me engano, no Triângulo Mineiro, que estava violentando mulheres, né? Prefeito que não deixa a criança entrar em teste, quer dizer, eu tenho por hábito, lamentavelmente, de ser a bandida. Não que seja esse o meu interesse, mas eu tenho por hábito mostrar aqui nessa tela, democrática tela, democrática tela, eu não faço acepção de profissão, eu não faço acepção de pessoas, eu não teria a menor dificuldade de colocar um irmão meu aqui se ele fizesse coisa errada. Não teria mesmo, não teria mesmo. Não que eu me sinta pessoa, como dizem lá no Supremo Tribunal Federal, está sim, de posições questionáveis, mas eles estão por trás da grande autoridade, a vetusta autoridade do livre convencimento, né? Então eles podem falar a asneira que eles quiserem, são os guardiões da galáxia constitucional, mas se um deles pisar na bola, eu ponho aqui também. A propósito da lambança que fez o ministro Barroso, né? Eu ponho aqui também, tem a menor dificuldade de falar isso. Ah, seu excelente governador, não tem a menor dificuldade de falar isso. Agora, é muito ruim pra mim, muito ruim pra mim, que estou acostumado a falar, põe a minha policial na rua, hoje eu não posso pôr. Hoje eu não posso pôr. Ou se posso pôr, eu não vou saber de qual lado fica o bandido, de qual lado fica a polícia. Porque aqueles que deveriam ter a reserva legal, a reserva moral, a reserva ética, a reserva procedimental, o modus operandi, o dia a dia, a rotina, o apego, o amor, o cuidado, o zelo, a veemência, a autoridade, pra ser força de segurança, pretendeu, no subterrâneo do dia a dia, no porão da moralidade, enriquecer ilicitamente. Pretendeu valer-se da posição de ser o intermediário entre a sociedade e o bandido, e aí o intermediário, no sentido de ser o muro de proteção da sociedade, deixou com que a falácia do canto da sereia do dinheiro falasse mais alto. Talvez, a propósito de parceiros e colegas deles, que estejam hoje envergando uma carteira funcional de deputado federal, de deputado estadual, de senador da república, de algum cargo eletivo, e que dê a ele privilégio de foro, prerrogativo de foro. Talvez, embalado por esse canto de sereia, ele ache que, por ter uma autoridade de policial civil, possa se embanhar por esse caminho tortuoso e lamacento, que é o caminho da receptação, do roubo de cargo. Estou de luto, Minas Gerais. Porque essa farda, esse colete aí, ele é motivo de alegria. Esse aí, meu tio, olha, Dani, esse aí é motivo de orgulho para mim, é motivo de orgulho para esse programa, é motivo de orgulho para essa casa. Que nós insistimos em ovacionar sempre, cada trabalho, a minha opinião, o programa que eu apresento, e dirigido por quem é dirigido, e coordenado por quem é coordenado. Eu não tenho a menor dificuldade em ovacionar, mas também não tenho a menor dificuldade de chamar de bandido, bandidos, esses policiais, e esse delegado, lá de Uberlândia, da região de Uberlândia, que estão presos agora. Lamentavelmente, eu noticio isso.